Atenção, Diego, olha as pegadas dele! Vem montando, vem montando, vem montando! Vem, vem, vem! Não deixe de pegar as costas! Vem de frente, Diego! Vem, vem! Boa, boa, boa! Isso aí, Diego, tá certinho! Vai, vai, vai! Vai quebrado! Não deixe de virar pras costas! Pesa, pesa, pesa! Joelho no chão, joelho no chão, joelho no chão! Vai, vem, vem! Não cai, não cai, não cai, não cai! Aê, aê, aê! Abraça! Não cai, não cai! Sobe! 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 No júper No júper Tinha do júper Pega esse martelo aqui, Diego! Sacara com o blog da no júper Pega essa calça aqui, Diego. Pega as costas. Pega essa calça. Aí, aí. Pega essa perna. Aí, aí, aí. Aí. Joga a pele em cima do joelho que ele cai. Joga a sua em cima do joelho dele. Aí, aí. Três minutos, Diego. Três minutos. Em cima da parda. Aí, Júlio. Sobe. Sobe. Aí, dois. Vira de frente, hein. Vira de frente, vira de frente. Boa, vira de frente. Vira, vira, vira. Capota ele, capota ele, capota ele. Capota mais rápido, capota. Capota, vira de frente. Abençoe. Robala. Chora. Bouro. Alma. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL